O que aconteceu foi o seguinte, gente, a arma estava morrendo no Brasil. Nós temos 60% de alíquota de importação, um instrumento que custa 15 mil dólares na fábrica em Chicago. Quando chega nas mãos do aluno aqui, depois de transportes, impostos e tudo, vai chegar de porcento de 35 mil dólares. Já não dá. Mesmo de 15 mil dólares, um carro popular já pesa. Mas o trâmetro de importação é um instrumento muito grande e muito delicado, complica. Então, nós temos trabalhado em várias maneiras de como trazer a arma de volta. Inclusive, estamos incomodando as fábricas. Tem fábricas no Japão, no Estados Unidos e na França, são muito importantes. Incomodando eles para que façam uma fábrica no Brasil ou no Medo Sul, que daí a gente pode trazer os seus instrumentos ao menos sem alíquota. O mais difícil não é a caixa. A caixa você pode fazer, mas é aquela aparelhagem em cima que passa por dentro da arma e vai até os pedais. Ela tem que ser silenciosa, muito, muito precisa e não pode quebrar a cada minuto. Eles fazem uma alteração, dão uma troca de óleo, digamos, uma vez por ano, para deixar esse mecanismo todo funcionando perfeito. Mas é um instrumento muito delicado. Então, nós, com a grande generosidade do empresário Van der Weybe, podemos adquirir 17 árvores que estão aqui no FEMUSC. Cinco delas só para ficar aqui. Outras nós vamos distribuir aqui, acredito, por Chimbó, Blumenau e Pomerode. E criar aqui um centro de armas regional, que sirva a todo o país. Temos, no momento, 10 a 12 alunos de arma aqui na SCAR. As instituições estão abertas para mais caros de interesse. E as outras armas nós distribuímos a escolas e orquestras jovens no Brasil, onde existe um programa forte de desenvolvimento da arma. No primeiro ano, eu quis colocar a arma aqui no FEMUSC. Eu chamei alguém que tinha uma arma para alugar. 10 mil dólares por semana, pago adiantado. Eu quero esse pessoal na falência. Porque fazer algo assim estava impedindo os estudos desses jovens, estava impedindo o crescimento da arma. E era muito, muito egoísmo fazer uma coisa dessas. Porque lá em Chicago, onde está a fábrica, lá em Rio, que fez esses instrumentos, você alucou uma arma por 100 dólares por mês. Aqui vão pedir 10 mil por semana? Então, foi um insulto. Me insulto aos artistas, me insulto a mim, como diretor desse festival. E me insulto a todo mundo que está em uma orquestra, que faz música erudita nesse país. Não pode acontecer uma coisa dessas. Então, o movimento das armas aqui no FEMUSC tem essa intenção de democratizar, e distribuir as armas, distribuir o conhecimento e está dando fruto. Agora, já em São Paulo, desde que vieram essas 17 para cá, já viram outras 4, 6 para lá. Então, é possível dizer que, desde que nós começamos esse trabalho, o número de árvores do Brasil quase que dobrou. eram umas 40 antes das quais 20 funcionavam. Então, as outras estão quebradas. Na Federal do Rio de Janeiro, que tem um programa de bacharelado de um universitário bom de arca, eles têm 6 árvores. 3 delas funcionam. E agora, com o FEMUSC tendo essa atitude, nós quase dobramos o número de arcas que estão sendo utilizadas no Brasil. Então, peguei tudo, está na hora? Quase, mais ou menos? Sim, são 8h30. Eu vou deixar os convidados para voltar amanhã. Temos o concerto para metais de percussão, sempre um grande favorito. E, na quinta-feira, o concerto da banda sinfônica do FEMUSC. Tem coisas interessantes chegando aí para frente, eu vou estar anunciando para vocês todas as vezes aqui. Temos o concerto para violoncelo e banda de rock, de British Bulla, um compositor alemão. Vai ser tocado pelo nosso professor, também alemão, o Berzard Lönchner, e vai ser regido pelo outro professor alemão, Dietmar Wittmann, que está regendo a banda sinfônica. Esse concerto do Buda, no caso, vai ser no sábado à tarde. Então, desejo para vocês um bom aproveitamento, bom concerto e cuidado com a máfia das árvores. E, daqui a pouco, vocês vão sair do concerto para ter uma árvore dentro do carro de vocês aqui, estudando, tomando conta. Perigosos. Então, bom concerto. Obrigado. 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 Obrigado.